M.C. Breninho, DJ Jorginho, segura a produção Hoje acordei mais cedo, tô indo papai em busca de aventura, de captiva Ou de Hilux, não sei qual que eu vou, mas é uma das duas Hoje tô indo sozinho, mas costumo levar meus parceiros Vários picos de boy, também de maloqueiro As mulher que me espera, são gostosas de verdade De naipe pra jogador, de naipe pra celebridade Hoje rola putaria, hoje rola sacanagem No porta-luva do carro, camisinha à vontade As mais quietas, mais safadas, também as mais abusadas Eu tento evitar, mas é varas novinha marca chupada Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida De captiva ou de Hilux, comendo todas bandida Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida De captiva ou de Hilux, comendo todas bandida Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida De captiva ou de Hilux, comendo todas bandida Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida De captiva ou de Hilux, comendo todas bandida Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida Vem comigo que é vida, vem comigo que é vida Legenda por Sônia Ruberti